OZAI TV. Comunicar Justiça. Comunicar Justiça. Natal é tempo de celebrar a vida, espalhar o humor e semear a expansa. Em nome dos conselhos profissionais do Colégio dos Solicitadores e do Colégio dos Agentes de Execução, desejamos a todos um santo e feliz Natal e pós-por o Ano Novo. OZAI TV. Comunicar Justiça. OZAI TV. Comunicar Justiça. OZAI TV. Comunicar Justiça.